Não é tão ruim. Eu perdi meu cão líder. Vamos chegar dois dias atrasados se tivermos sorte. E nunca tivemos. Talvez seja melhor... Se segurar. É. Certo, Buck. E... Bunch! Vai! Vai, Buck! Vai! Yeah! Vai! 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 Ah! Ah! Esquerda! Esquerda! Vai! Para a esquerda! A gauche! Esquerda! Não! 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 Não!!! Não! Não!!! Não!!! Ah! Vão, 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 vão! Yeah! Não para! Perroa? É isso, é isso! Não para no Aravak! É, é isso! É melhor sairmos daqui! Corre, corre! Vamos! Vocês viram isso? Conseguimos! Conseguimos! Gerard Vendi, conseguimos! Vamos, vamos! Não para no Aravak! Não para no Aravak! Não para no Aravak! Não para no Aravak! A CIDADE NO BRASIL